Eu tô aqui no hospital pra fazer um exame de sangue de rotina mesmo daquele estúdio que eu tava fazendo. E aí eu decidi ligar a câmera e mostrar pra vocês como é que é o hospital aqui nos Estados Unidos. Eu sempre vejo em filme que os hospitais são vazios, eu fico pensando, gente, mas não é possível que os hospitais são vazios. Então, eu gravei tudinho pra vocês e eu vou mostrar uma sequência de vídeos, tá bom? Espero que vocês gostem. A gente vai passar por esse negócio aqui, não é? Ou não? O que? Pra lá da fruta. O que? Pra passarela. Não, tá bom aqui o clima aqui. A gente vem por fora. Ah, tá bom. E chegando por fora, por favor. A gente vai ver o que é assim. A nossa cidade aqui. Muito bom. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí